Ficou difícil, né? O time inteiro, sem muito tempo, voltou mal. Depois daquelas oportunidades, como eu falei, nosso time não conseguiu mais criar. A equipe do Bahia tocou a bola, nosso time marcou errado, jogamos errado, sofremos o gol de novo de bola parada. Eu acho que isso dificultou bastante. Agora, infelizmente, vamos ficar ali na rabira, perto da zona de rebaixamento, né? Não precisamos de resultados, mas agora é pensar na ponte preta fora de casa, já que não conseguimos o resultado dentro de casa que era esperado, que a torcida esperava, a gente, os jogadores esperavam, né? Agora é buscar fora de casa. Infelizmente, fizemos um bom segundo tempo e acabamos sofrendo essa derrota que ninguém esperava.